Voltamos com o nosso Tom Ciência. Hoje nós estamos debatendo aqui a meteorologia com a presença de Carlos Nobre, que é secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCT, embora originalmente ele é um homem da previsão de tempo, e será durante muito tempo, creio eu, a Maria Gertude Jus, coordenadora do curso de Metrologia da FRJ, temos também José Marques, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Metrologia, e o Edinaldo Oliveira dos Santos, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui que está colaborando com a gente. Bem, antes de ir para o intervalo, o professor José Marques tinha pedido a palavra para fazer a intervenção. É sobre o desastre natural. A década de 90 foi estabelecida pela Organização Metrologia Mundial, uma década em se estudar o desastre natural. Antes, porém, do desastre natural, nós temos o fenômeno natural. O fenômeno natural que acontece, que nós estudamos, que nós prevemos, etc., ele é a natureza estabelecendo sempre estados de equilíbrio, é sempre procuro estados de equilíbrio. Quando esse fenômeno natural se transforma no desastre natural é por quê? Esse fenômeno natural, ele está agindo num sistema que está deteriorado. Aí você tem o desastre natural. Desastre natural não é da natureza. Desastre natural é a consequência do homem, geralmente. É, embora a gente ficou também muito chocado aí na proximidade de 2011 com a questão de tsunami, porque aí já não é o homem, é uma coisa que vem da terra, da erupção. Agora, qual seria a medição que a gente podia fazer, professor Gertrude, da influência realmente do homem? Aquecimento global é um drama para a questão das chuvas fortes? Olha, o que aponta, né? As pesquisas, os artigos científicos e todos os relatórios, por exemplo, do painel do IPCC ligado à questão de mudanças climáticas, indicam realmente que nós temos evidências significativas de que estamos tendo aquecimento. Quer dizer, a mudança da composição da atmosfera, a inclusão de uma quantidade maior de determinados gases que naturalmente não existiam, provoca um efeito global na atmosfera. E uma das maneiras de você, como disse o professor Marques, restabelecer o equilíbrio, se um lugar vai ficar mais quente e outro vai ficar mais frio, é a geração de fenômenos meteorológicos e oceanográficos, né? Os fluidos que envolvem o planeta, o mar ou o ar, eles têm a responsabilidade de quebrar esses desequilíbrios. E o que se espera com essa mudança global não é que a Terra fique todinha mais quente, toda igualmente mais quente. Lugares mais quentes, lugares mais frios e os fenômenos meteorológicos tentando compensar isso. Então, alguns trabalhos mostram que o aumento de eventos extremos na nossa área, principalmente climática, é uma coisa bastante provável e nós temos percebido um pouco mais. Eu pergunto aí, professor Nobre, como é que a gente pode interferir? Porque normalmente, temos exemplo, quando a gente fala da química, o aerosol do homem causou um buraco de ozônio, aí o homem encontrou uma solução tecnológica para contapou o seu erro. Nesse caso específico, das alterações que o homem fez para pior na natureza, é possível o auxílio da ciência para reverter ou minorar isso? Possível é, só que nós estamos correndo contra o tempo, contra o relógio. Mesmo na questão do buraco da camada de ozônio, nós descobrimos, a ciência descobriu no final dos anos 90 e apontou a causa. Eram os aerossóis clorofluorocarbonetos e que eram lançados na atmosfera global, principalmente nos países industrializados, e eles não reagem por nada, são muito estáveis. Uma porcentagem pequena desse aerossóis chegava lá na estratosfera da Antártica, bem alto, 25, 30, 40 quilômetros. E aí, quando o Sol voltava depois do longo inverno antártico, ele quebrava a molécula do clorofluorocarboneto, liberava o cloro. E o cloro é um catalisador da destruição da molécula de ozônio. Então, chegava em outubro, começo de novembro, 80% da quantidade de ozônio tinha sumido. Então, os raios ultravioletas chegavam na superfície com muita força e, inclusive, começaram a causar impactos biológicos, quebrando moléculas de DNA de vários animais e algas. Aí se descobriu, só que seis companhias químicas do mundo produziam CFCs. Então, foi fácil chegar no acordo com essas seis companhias. Elas rapidamente acharam o substituto do CFC, resolveu o problema do ponto de vista da engenharia. Só que vai levar 50, 60 anos para restabelecer o equilíbrio da camada de ozônio. E esse é um tempo relativamente curto. Por que nós não podemos fazer o mesmo com o aquecimento global? Porque 80% da energia do mundo vem da queima de combustíveis fósseis ou da produção de alimentos que nós todos dependemos. Então, 80% dessas emissões que estão, ano a ano, aumentando na atmosfera, causando aquecimento global, para nós pararmos essas emissões, nós teríamos que viver num outro planeta que nós não vivemos. Nós vivemos nesse, nós precisamos de energia, a energia leva qualidade de vida, a produção agrícola leva qualidade de vida. Então, não há, não existem seis companhias que você possa simplesmente substituir o petróleo, o carvão, o gás natural de uma maneira rápida. Mas mesmo que nós fizéssemos isso, que não vamos fazer. Se amanhã as emissões zerassem, o sistema climático, ele lembra de todo esse gás que existe na atmosfera, o gás não some da atmosfera. Do mesmo jeito que o ozônio, os CFCs vão levar 50, 60, 70 anos para diminuir, o gás carbônico leva muito mais, 100 a 200 anos para começar a sair da atmosfera. Portanto, se nós parássemos a emissão amanhã, o planeta continuaria a aquecer por dois a três séculos e o nível do mar continuaria a subir por mais de mil anos. Então, não há mais nenhuma solução barata, gratuita e simples. Um problema das mudanças climáticas veio para ficar e nós temos agora que aprender a conviver com ele. Bem, já que o Nobre falou aqui de queimar combustível e alimento, é a hora de eu pegar o Edinaldo aqui para falar nisso. Quer dizer, a agricultura tem um peso no aquecimento global? Bastante, né? Porque, afinal de contas, o uso para agrícola é intensivo ainda no Brasil e no mundo. Isso leva a você gerar, seja questão de fertilizante, e outros gases são emitidos como queimada ou a própria produção agrícola, leva a toda essa emissão de alguns gases que são prejudiciais à poluição do ar. Sim, mas embora a floresta seria um fator também positivo no caso de recompor, embora tenha uma lenda, né? É o mar que oxigena mais a terra do que a própria floresta, mas, mesmo assim, mudança de hábito pode ser uma boa. Exatamente, é por isso que hoje já tem uma versão de que você tem que começar... O consumo do ser humano, ele está bem acima, em algumas partes do mundo, do que o necessário no nosso corpo. Então, isso gera também uma demanda muito maior, intensiva, para a produção de gerar energia, gerar alimento. No nosso caso, no mundo, não é a quantidade de alimento, é o desperdício de uso dos alimentos. Então, se a gente fosse mais eficiente no uso, tanto da produção como do consumo, acredito que isso seria uma forma de você mudar essa questão de emissão ou de poluição. Deixa eu aproveitar que nós estamos falando aí da questão agrícola. De que maneira? Quer dizer, a gente sabe que... Você pode prever hoje em dia que isso vai ter um problema sério numa plantação, mas a plantação está lá, não vai poder ser removida, tal como vidas humanas, a gente pode até tentar antecipar. Qual é o critério de planejamento da questão da metrologia na agricultura? Ela vai desde o início, desde você planejar o plantio, o agrícola... Ou seja, a área que chove muito não vai poder ter uma determinada produção que não... Exatamente. Mesmo com a biotecnologia, já alterando isso, a gente sabe que a soja, alguns tipos de frutas, antigamente só dava em regiões mais frias, hoje até na região tropical, diga a uva, no semiárido nordestino. Mas essa parte da meteorologia, a importância dela vai desde o ciclo completo da produção agrícola. Desde você planejar onde você vai plantar, o que plantar, o que ela necessita, cada planta, e a partir daí a germinação, tem períodos de quantidade de energia do solo, tem que ter essa quantidade de chuva, umidade, e só a meteorologia tem grande importância. Inclusive a colheta e o deslocamento dessa safra. Então é todo o ciclo completo que a meteorologia interfere. Quer dizer, ela muda, vamos dizer, o ciclo de trabalho do campo. Exatamente. Ali vai chover muito, é preferível antecipar, retardar. Além disso, você evita perdas ou uso desnecessário de recursos hídricos, por exemplo. Dado de conta, a produção agrícola tem um potencial enorme de uso... Vamos aproveitar a chuva. Então eu posso deixar de irrigar, sabendo essas informações meteorológicas. Ou o contrário, eu tenho que irrigar porque a cultura tem estágio, a gente chama quantidade necessária, seja de energia ou de água, para ela, na produção ideal. Tá. O professor José Marques pediu aqui também uma intervenção. Vamos lá. É o chamado zoneamento climático, né, para a agricultura, né, ele aborda cada tipo de cultura em relação às propriedades de solo, local, etc. Nós já temos isso bastante, bem definido no Brasil, né, o pessoal da agrometeorologia, o pessoal que trabalha em órgãos da agricultura, já tem isso bem definido. Na questão de mudanças climáticas, eu colocaria aqui, para a gente pensar, uma situação mais ou menos localizada. Vamos imaginar o estado de São Paulo, aquela cultura de cana aqui, ela é bem extensiva no estado de São Paulo, certo? Então, a radiação solar atinge toda essa superfície, tem interação com a cana avial, então, nós temos as respostas em termos de clima, de aquecimento, etc. Tira-se, vem a colheita, você limpa o solo, ela se vê com o solo expulsos. A mesma radiação, a quantidade de radiação. Então, as respostas são diferentes. Então, a nível regional, a natureza, ela vai tender a estabelecer aquele clima que tem. Certo? Essa é a ideia. Bom, dizem que... Ou seja, vai alterar o clima da região. Na região. Isso é constatado. Mas, claro, se você... O básico da interação da nossa energia solar com a superfície é a propriedade dessa superfície. Como é que ela vai utilizar isso aí? Se você tem uma floresta, se você tem um cana avial ou soja, plantação extensa de soja, inclusive, né? Você tira isso e bota outro tipo de superfície que vai ter agir. Claro que você estabeleceu ali, digamos assim, um certo desequilíbrio. E a natureza, ela vai. O que preocupa, se você colocar isso dentro de uma situação mais global, é se isso localmente ele vai conseguir estabelecer. Existe uma, digamos assim, um tempo de resposta muito longo, né? Para que a natureza possa estabelecer o equilíbrio que ela conseguiu com milhões de anos. E o homem chegou lá e... Rapidamente, Buda. Bem, nós vamos precisar para um intervalo mais rapidinho. A professora Gertrudes aqui pediu uma interferência. É uma complementação, né? O Edinaldo chama a atenção da emissão, né? Dependendo da produção agrícola ou de animais, você coloca esses gases, efeitos de estufa na atmosfera. Mas, no Brasil, o preocupante é exatamente o desmatamento, né? Que leva a você tirar a floresta, que acaba... Que é a única capaz de retirar alguns desses elementos que são jogados na atmosfera. Você devasta, tira as florestas para colocar pasto ou algum tipo de agricultura que não é tão eficiente. Além de mudar o próprio clima em si, afeta, né? De grande maneira. O nosso grande problema no Brasil, em termos de aquecimento global, não é o consumo de energia. É o problema do desmatamento. Certamente é o que é o mais falado, né? Até por causa da nossa Amazônia. Mas é mensurável, mensurável. Bem, nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso debate.